Sou puto piranhão mesmo, na caminhada eu sigo constante Ela se envolve com os cria sabendo que não é fiel e nem amante Atual principalmente, já sabe que não vai ser Porque tu é bandida, é o lanchinho do ano que se Faço no grupo da peça, Maria Pistola, Maria Fuzil Vem sentando pra tropa pra mim, pros cara que tu nunca viu Hoje você vai sentar, os carinha que porta o fuzil E se alguém perguntar, é melhor se falar que cê nunca me viu Então senta, pois é igual a você, o DJ não viu Mas jogando essa bunda pro alto, eu tenho bandida só pelo fuzil Senta, pois é igual a você, os dois ambos não viu Mas jogando essa bunda pro alto, eu tenho bandida só pelo fuzil Quando você olhar pra cima Você vai ver o Pedro Porque ele tá sempre no topo Eu fui pro piranha mesmo, na caminhada eu sigo constante Ela se envolve com os cria sabendo que não é fiel e nem amante Atual principalmente, já sabe que não vai ser Porque tu é bandida, é o lanchinho do ano que se Faço no grupo da peça, Maria Pistola, Maria Fuzil Vem sentando pra tropa pra mim, pros cara que tu nunca viu Hoje você vai sentar, os carinha que porta o fuzil E se alguém perguntar, é melhor se falar que cê nunca me viu Então senta, pois é igual a você, o DJ não viu Mas jogando essa bunda pro alto, eu tenho bandida só pelo fuzil Senta, pois é igual a você, os dois ambos não viu Vai jogar nessa bunda pro alto, vai jogar nessa bunda pro alto, vai jogar nessa bunda pro alto Eu tenho bandida só pelo fuzil Quando você olhar pra cima Você vai ver o vidro Porque ele tá sempre no topo